E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Quem fala com vocês é o Pana Galera, já queria mandar um salve aqui no início do vídeo Pra três pessoas que eu comentaram no vídeo anterior Tá, e pedir Não pedi um salve, mas eu decidi aqui Vou começar a mandar salve pra vocês No início do vídeo Então se vocês curtirem, já pede um salve Aí no comentário que os três primeiros Eu vou pegar e vou mandar um salve nos vídeos Tá, eu Um salve pro Cavaca, filho do Baraca E do Caveira Esse é novo, hein Pro Marcos na Box E pro João Vitor, mano Salve pra vocês, galera Então vamos lá Tô aqui no Millet Que o Millet tá recebendo bastante atualização Agora que ele tá pegando meu celular Eu tô podendo gravar Eu tô aproveitando Até, né Vai que ele fica pesado de novo E a gente não consegue jogar Então vou aqui no modo solo mesmo, tá Vou aqui num solozinho Vamos ver se eu consigo Ganhar ou ficar pelo menos aí Nos 10 Ou vou já cair de primeiro Eita, foi mal, galera Foi mal Pera aí Pronto Acabou o estresse Eu sempre esqueço, velho Quando eu vou gravar É sempre do nada Assim Eu decido gravar E esqueço de ativar o O modo silencioso, galera O modo não incomodar Vamos lá Já tá carregando aqui Só esperar Mano Antigamente não dava pra jogar Esse jogo de jeito nenhum Agora que tá podendo Eu tô viciadão nele Só que Cadê Knives Sumiu Knives Survival Roles É só Millet Que eu tô jogando Millet 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 Tô viciadão no Millet Vamos lá esperar aqui Tem 78 pessoas Vou começar em 37 segundos Cadê a casa Que eu sempre subo, velho Eu fico sempre subindo Em cima de uma casa Cadê ela Não lembro De ela estar, velho Acho que é pra cá, galera É ela aqui, ó Sempre que eu subi na nossa casa Aí 99, velho Tá 100 pessoas Vem, sacanagem Vamos lá Vamos ver se eu consigo subir Agora do vídeo aqui Opa Dei mole Quase Sai da frente Quase, velho De novo Não Não vai dar tempo Ah, não Vai dar tempo Não Tem que dar tempo Dá 3, 2, 1 Não deu tempo Eu dei mole Vamos lá Vamos ver se eu vou cair aqui, galera Esse iniciozinho aqui Eu não sei porquê Mas aquele inicio ali Sempre Dá uma lagada pra mim, velho Será que tem gente ali dentro? Não Seria da hora Se aparecer Seria pessoal aqui do lado Aqui, ó Tudo sentadinho Pabo e tal Vamos ver Velho Já tô na metade, velho Eu acho que eu vou cair Nessas casas aqui, galera Vambora, então Partiu Deixa eu ver se tem gente Indo pra lá também Tem o cara descendo ali Tem um pessoalzinho ali também Aquele ali parece Tá indo pro meu Parece não, né? Ele tá indo pro mesmo Local que eu, velho Só ele? Acho que só, hein, galera É, sumiu Ele tá atrás Ele tá virando, velho Eu vou parar lá na cidade da frente Pelo visto ele parece Tá indo pra Pro outro lado Não, velho Tá me seguindo mesmo, velho Sacana, velho Eu vou cair Nas casas da frente Então, velho Esse cara vai ser Um probleminha Rapaz Sabia, velho Que ele ia parar aqui E agora Eu já pegar uma arma E matar ele, galera Mas é tenso, né, velho É tenso Que eu não vou saber Onde ele tá Eu gosto desse jogo, velho Que ele é o mais parecido Com o de PC, velho Porque o Survival Rolls E o Knives, né Os três aí A sequência Eles Mostram onde Você Né Eu não preciso de muito Pra você saber Onde é que o cara tá Então Isso é meio chato, né, velho Eu não te passo Uma real Uma real experiência Do Battlegrounds Porque o Gargulho é você Ouvir onde o cara tá Ficar de caraca Que onde tá Tenso Partida tensa Partida difícil E eu tô com um volume Aqui bem baixinho Eu não vou escutar Não, velho Aumento aqui Só um pouquinho Aqui, velho Se não, velho Eu vou morrer Já de início, né, velho Que é uma gameplay Mais longa, né, velho Vamos lá Vocês podem ver Que ele tá rodando De boa aqui Antes era Já era difícil Dá essas meio que uma Essas travadinhas Assim, bem levinha Mas é por causa Da gravação, hein Exigi muito De um G5 Plus Aí é aquele demais, né, velho Mas vamos ver Eu vou tentar arrumar Opa, o que que é Parece que eu tinha visto Alguém ali, velho Vamos ver se eu arrumo Um celular novo Pra gravar pra vocês, né Porque Aí Eu deixo um celular mais Um pra gravação E o outro mais pra Pessoal, né, velho Porque Esse aqui já não tá aguentando, tá, gente Tá Tá sofrendo O celularzinho tá sofrendo Não tá aguentando Opa M16, velho M16 é boa, velho M16 é bem grande também, né Se você notar É, eu vou deixar ali, vai Eu gosto de usar a SCAR, galera A SCAR Eu não sei o que que eu tenho com a SCAR Que eu sou apaixonado por SCAR, velho Qualquer jogo que tiver a SCAR Eu quero ela Mesmo que não tenha muito dano Seja muito boa, velho SCAR é melhor Cacete Susto, velho Eu mesmo tô me assustando aqui Porra, gastei bala, velho Deixa eu ver que Oh, o oitão aqui é bolado, velho Tá, merda Tô me assustando Meus próprios tiros, velho Aí uma coisa também, galera O tiro aqui Você ouve bem de longe, velho Ai Não, eu vou morrer Não, mano Nossa, eu bati de frente com ele, cara Que raiva, mano Ah, eu vou tentar outra aqui, galera Eu vou tentar outra Ah, mano Eu tava de pistola, velho Tava de pistola O cara veio pra cima Porque eu acho que eu Dei um tiro É, eu acho que foi por causa do meu tiro, galera Vou tentar outra aqui Vambora Tem que ver um volume aqui Que deu pra me escutar Aí, beleza Assim tá bom Acho que foi por causa Que eu dei um tiro sem querer, velho Nossa, mano Trolei, mano Acho que foi por causa do meu tiro, velho Se eu não tivesse apertado sem querer Eu sempre aperto sem querer, velho É porque eu tenho que me acostumar Com os botões aqui Eu quero personalizar ele Mas eu não acho De jeito nenhum Aonde personaliza, velho Se alguém souber aí, mano Comenta aí, por favor Eu preciso Porque eu quero mudar O botão que atira aqui do lado Esse do lado esquerdo Que fica aqui embaixo do mapa Eu quero mudar ele Porque ele tá muito longe Do dedo Tipo Normalmente ele fica logo assim Pertinho aqui da borda Ele tá um pouco muito longe, velho Aí eu Quando eu tô mirando Eu tenho que ficar olhando Se eu tô apertando certo Aí se eu personalizar ele Eu boto em cima aqui Da vida do pessoal E vai embora Uh, neblina A gente tem que botar mais Mais climas aqui, né Uma chuva Porque a gente tem potencial, velho Uma chuva De noite Sei lá Ficar de tardezinha Seria bem top, velho Aí sim Vai ficar que nem de PC, velho Chovendo Você não escutando Um passo nenhum Pô, vai ficar da hora demais Vai ficar muito da hora Vamos esperar aqui Começar de novo, né Vai, já vai iniciar mesmo Eu fiz um vídeo Falando aí Que que veio de novo Nele também, né Não sei se vocês viram Vocês podem ver que A otimização deles Foi top demais Vai tá pegando Qualquer Qualquer não, né É Deixa eu ver O Santi Ele falou que tem um G4 Play E tá funcionando, velho Tem hora que dá mais lagada Mas tá aí, mano Vou dar um save pra ele também, né O celularzinho dele Mesmo que seja muito potente Ele tá aí jogando comigo Vamos lá Agora eu vou cair aqui, velho Vambora Vambora, partiu Eu tenho que arrumar Eu tenho que arrumar Eu tenho que Arrumar, não, né Descobrir um jeito Como é que os caras faz Pra eles cair rápido Assim, descendo E chegar ao local Porque tem uns caras que devem Que Eu chego lá Eu tô lá em cima Aí eu chego onde eu quero Mas os caras já tão lá embaixo E tão chegando também, mano Mas eu acho que é assim, velho Se for assim Acho que é assim mesmo, ó Que você desce Você desce meio assim, ó Você desce meio que ibicando Aqui assim pra frente Assim, ó, boladão Aí você chega Vambora, neblina Aqui não dá pra ver nada, velho Você já não vê, né Você já não sabe onde o cara tá Você só escuta passo Ah, tem um cara ali, velho Agora é neblina É isso que eu tava falando O cara já cai certinho, pá M4E... M4EBR É o nome do cara Ou é a arma É isso aí Ah... Ferrou O que que eu falei, galera? Os caras já caem Na casa Os caras já caem primeiro que eu Primeiramente os caras já caem primeiro que eu Nossa, ele entrar aqui ele vai tomar bala, velho Vai tomar bem na fuça Um 16 Tem uma travada, velho Acabei, galera Tem que escutar um pouco ele, velho Eu faço isso aqui, galera Pra saber se pega na arma, tá Porque quando pega, aparece vermelho ali O local Vamos supor que eu vou usar o... Tiro Vou usar o exemplo aqui da MP5, galera Ó Deixa eu pegar aqui, ó Ó, lá, viu Fica vermelhinho Então Se vocês verem eu pegando alguma coisa e soltando É por causa disso Vamos lá Ó, eu tô escutando ele pulando Cabei, galera, até Eu tenho essa aqui, velho É tenso Eu não faço ideia de onde ele esteja Eu tenho arma, né? Eu tenho arma, colete, capacete Um pouquinho de kit médico, né? De bandagem Ó, meu cachorro já quer participar do vídeo Não, mano Pior coisa é quando eu me assustei com minha própria Os próprios tiros, irmãos É, por enquanto eu tô tranquilo Véi, o solo é tenso demais, velho Normalmente eu sempre jogo em squad, né, galera? Squad é topzera, né, velho Eu acho que esse cara me viu E ele não quer vem Eu vou fazer Eu vou meter o pé, velho Eu vou correr Falou, valeu Vou tirar a marcação aqui Falou, valeu pra vocês Valeu, falou Tô preferindo ficar mais tempo vivo É, né, velho Eu não tenho mira, velho O negócio aqui também Que o loot aqui Ele é meio Meio escasso, velho Tipo, não tem pra todo mundo Quem pegou, pegou Quem não pegou, mata E pega o loot do cara, velho É isso Como se fosse uma cidade assim Dessa pequena cidade Dá um loot pra Pra uma squad Assim, mais ou menos Depende, né Tem hora que dá pra bastante Tem hora que não dá Tem hora Quando eu joguei squad Assim, com o chinês Tinha hora que dava Dava loot pra todo mundo Mas tinha hora que Sobrava Tinha negro que não tinha Tava só na pistola Ih, era uma boa coisa Bom rolê Eu quero ver esse cara subindo, velho Mas eu acho que não vai vir pra Ele não vai vir pra cá Porque Essa dire... Nossa senhora Essa direção aqui Ah, velho Eu morri pra bomba É sacanagem Essa direção aqui É pra fora do gás Sei lá É, não É ir na direção ao gás Mas pra lá É indo pra meio Nossa O bagulho explodiu Na minha frente, velho Nossa Explodiu de cima da casa Ah, só eu Pensei que eu ia morrer Pra alguma bomba aqui Do nada Agora que fui notável Aí os caras que Que vem dali Tem visão daqui, velho É melhor ficar aqui Embaixinho Que tu Tranquilex Ah, na real Eu tenho que meter o pé daqui, velho Tenho que sair daqui Eu tenho que lutear alguma coisa Se eu não sair dali Eu vou ficar preso Vou ficar ali Pá Não vou lutear Filho Eu não vou nem tirar a arma da mão Pra me correr mais Porque Porque O que nem que eu ver Tem que meter bala Vai ter que ser rápido Aquele lá Eu deu mole, velho Não dá pra matar ele Eu tinha acertado um tiro Um oitão, né Eu acertei um oitão Depois eu morri Bem provado Isso aqui Tá luteado também Falei ali, ó Tá aberto a porta Até aqui Vamos olhar, né Pra ver o que sobrou Vou pegar o oitão Porque o oitão lá Quase me salvou Eu tava pensando em trocar essa doze Vai, mas Eu já matei neguinho na doze Então eu não vou trocar Falando nisso Vocês ouviram, né? Não sei se vocês ouviram Mas Eu ouvi Som de 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 alguém recarregando Ou puxando a arma Agora Deixa eu ver se é câmera, galera Deixa eu ver se é câmera aqui, vai Opa Não Meu jogo travou Ah lá, ó Falei, galera Ele tá mirando aqui, velho Nossa, mano Ele tá mirando em mim, velho Eu sei que ele tá segurando também, galera Mas não vale a pena eu não puxar assim não, mano É perigoso, galera Vira na mãe Ai Socorro É isso que eu falo aqui, ó O botão, velho Eu queria apertar aqui embaixo do mapa Só que aqui do lado, velho Aparece, porra Tivemos uma troquinha só, vai Duas, na verdade Olha ali, mano Nó, mano Ô, eu tava certinho, velho Eu tava certinho, mano Eu tava certinho, mano Eu tava certinho nele Eu vou ver porquê Desgraça, velho Ah, velho Eu vou ter que Eu tenho que Treinar mais nesse jogo, velho Eu tenho que treinar mais Vocês viram que eu tô bem ruim ainda Então É isso aí, velho Se gostaram Eu tentei Fiz de tudo O cara Camperou Até o último segundo Pra me matar Ah, mano Mas também Se eu não aparecesse Ele não ia sair dali E ninguém ia aparecer Pra tentar Ou matar eu Ou matar esse cara Então Ou eu tinha que Botar a cara pra Eu ia ter que botar a cara, né Pra Pra atirar nele Porque ele não ia subir Mas eu tá Eu podia ter ficado de boa Mas ia ficar Uma muito longa gravação Ia ficar chato Então é isso aí Se gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima E até a próxima